Eu tô muito feliz que você é uma orientadora. É mesmo? É, eu sempre admirei muito o seu trabalho. Obrigada. E eu te admiro como pessoa também, sabe? Sua ética, sua... Ah, para! De jeito que você me deixa atendada. Mas é verdade. Olha, eu acho que tá ficando muito boa a sua monografia. É, eu tô tentando. Você é muito inteligente. Obrigada. Agora, esse pedaço aqui, acho que você precisa aprofundar mais. E esse trecho também... Tá um pouco confuso. Tá. É, para falar a verdade, eu não tô conseguindo me aprofundar muito. Eu não tô conseguindo me concentrar, na verdade. Mas por quê? Ah, alguns problemas pessoais. Eu não vou te encher com isso. Pode falar, não tem problema não. Eu terminei com a minha namorada. Fiquei mal, sabe? Mas eu já decidi, eu vou focar no trabalho agora e vai ficar ótimo. Você vai ver. É, é um pouco difícil mesmo, é difícil. Mas, você sabe que não tem como focar só no trabalho. Ai, sei lá, eu tô tão confusa. Tô deixando isso aqui tudo confuso também. Ai, isso é normal, calma. Será que eu sou normal mesmo? Claro que é. Você é bonita, é inteligente, é divertida. Logo, logo você arruma outra pessoa, você vai vendo. Vindo de você, isso é o maior elogio do mundo. É a pura verdade. Às vezes eu queria ser mais assim como você, sabe? Assim como? Ah, sei lá, você é calma, decidida. Não sei, parece que nada pode te avalar, sabe? Desculpa. Não precisa pedir desculpa. Ah, sei lá, você é tão... Não sei explicar, você é tão... Eu preciso ir. Preciso ir mesmo? Preciso. Depois a gente se fala sobre a monografia. Pode ficar mais um pouco. Não tem problema. Eu nunca fiz isso. Desculpa. Não, não.